12 horas e 21 minutos, deixa eu falar uma coisa pra você. Confirmando as expectativas do amazonense e contrariando as expectativas do secretário-geral da FIFA, Jérôme Walsh, a nossa cidade de Manaus foi escolhida como sede das Olimpíadas de 2016 para receber jogos de futebol, meu amigo. A nossa arena, a mais bonita do Brasil, será palco das Olimpíadas de 2016. E isso, sabe o que isso significa? É que mais uma vez nós teremos grandes jogos de futebol aqui, é o que nós esperamos realmente, e que Manaus vai ter a oportunidade de se organizar mais uma vez para um grande evento que reúne seleções do mundo inteiro. É importante isso porque dá mais uma vez a oportunidade para a nossa arena ser utilizada como um palco de evento profissional gerido pela FIFA. Quem teve a oportunidade de assistir ou mesmo de comemorar a Copa do Mundo de 2014 aqui na nossa capital, sabe do que eu estou falando e da importância da realização de um evento como esse aqui na nossa cidade. Para o turismo isso é fundamental, mas também é importante para o setor de serviços. E impulsiona a Prefeitura de Manaus a fazer novos investimentos em infraestrutura, como, por exemplo, desobstruir os bueiros da Constantino Nery. Só que para esses novos investimentos é necessário dinheiro. Aí o bicho pega, Marcelo Asmar? Isso aí o bicho pega e tem que fazer pelo menos a manutenção até lá para a gente não fazer feio, para a gente fazer a mesma coisa bonita que nós fizemos na Copa do Mundo e trazer aí tanta alegria quanto a gente trouxe o nosso povo educado, mostrando que o amazonense sabe receber e recebe bem, viu, Amaral? Verdade, 12h23. Vamos mudar de assunto agora, diretor. Vamos falar daquela quadrilha que, infelizmente, essa semana passada, tocou o terror ali na zona centro-oeste da capital, no Alvorada 2, ao arrombar o PAC do Alvorada, tentar arrombar um caixa eletrônico e ainda conseguir levar uma quantia em dinheiro. A delegacia de roubos e furtos já deu uma resposta. O resultado a gente confere agora com a Tatiana Sobreira na tela do programa da comunidade. Tatiana. Bom dia, Márcia. É isso mesmo. E a polícia chegou em menos de 12h até os assaltantes dessa quadrilha interessante, Márcia, que foi somente por meio de um suposto assalto que já iria acontecer no centro de Manaus. Supostamente havia sido vazado para a imprensa que teriam levado 50 mil e o caixa eletrônico teria sido arrombado. Mas não. A história foi bem diferente. Vamos conversar com o Adriano Félix, titular aqui da DEF, que vai contar como foi o caso. Não foi 50 mil, 22 mil, não é isso, delegado? E o assalto foi ao cofre da agência. Perfeitamente. Eles tentaram cortar o caixa eletrônico, mas não conseguiram realizar a ação. E aí foram para o cofre da agência bancária, né? Onde parte do dinheiro foi queimado durante a ação criminosa e levaram... Eles não souberam mencionar qual foi a quantidade de dinheiro furtado. Fabrício Oliveira Cavalcante, de 30 anos, conhecido como Tico. O Oswaldo Barbosa Júnior, o Cobal, que era o líder deles. Alessandro também, Gregson e a Eliane. Eles já têm passagem pela polícia, delegado? Perfeitamente. Alguns já têm passagem pela polícia, né? Já respondem a outros procedimentos. Tudo com relação ao assalto também? Roubo, tráfico de drogas. E o que será feito dessa quadrilha aqui? Por meio deles, tem como chegar uma quinta pessoa que estaria envolvida também no assalto? É, perfeitamente. Outras pessoas podem estar envolvidas na ação criminosa. A polícia continua a investigação e logo que tivermos a resposta, encaminharemos à imprensa. Assumiram que foram os autores? Perfeitamente. Assumiram que foram os autores, né? Os objetos provenientes do crime foram encontrados com suspeito, que são o dinheiro queimado durante a ação criminosa. Armas em outro crime que a mesma conexão entre as quadrilhas iriam cometer no centro de Manaus. E todos agora serão encaminhados à cadeia pública. Muito bem, Márcio. E a polícia continua de olho, né? E vale também aí deixar aqui o meu abraço também, não somente aqui para o pessoal do Quinto DIP, mas também para todo o trabalho que a polícia vem desenvolvendo em Manaus, que nós da imprensa, que sempre estamos fazendo aí cobertura, a gente vê que o trabalho está atuante. Não é só bandido que está atuante, não. A polícia está de olho e a população também. Retorno com vocês dos estúdios. Obrigada, Tatiana Sobeira, mas eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Amaral, que a polícia está no trabalho ali intensivo para poder coibir esse tipo de ação, viu, Amaral? Tudo bem, Marcelo Asmar, é isso mesmo. São 12h25, você que está ligado com a gente, obrigado por acompanhar mais uma edição do Agora, o programa da Comunidade. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta, amanhã tem mais. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Boa tarde.